Quer dizer, se desse foco, eu fumaria, né? Não tá dando foco Não, não quer dar foco Não tá brincando Ele não quer dar foco Ah, tá dando foco, tô brincando É que o vidro tá sujo Disneyland Drive Ah, que lindo É nessa, mas Na verdade, tem outro nome aqui De West Mas não é país reto? É pra ir pra lá, nega Direita Ah, não quero, tá tão bonita aqui Não, você vai, porque eu quero ir pro hotel Nós estamos saindo da Disney e indo pro hotel Olha que lindo, gente A cidade é toda de Natal Anaheim é linda, cara Como eu tô dormindo aqui do lado? Nossa, ele dormiu Gente, eu quero morar em Anaheim Disneyland Drive Pera que eu vou tirar uma foto, gente Do Disneyland Drive O Acara dormiu Segura aí Tirei a foto Ah, eu tava vendo tipo rádio Lógico, né? Não, dormi Mas parecia que ele dormiu A gente tá de orelha Oi Eu tô também Olha eu ali no espelho Oi, orelha Caraca, é muito linda Eu já dormi Nossa, Náquia Indo pro trabalho Ah, ela chama Disneyland Drive mesmo A gente não pode chegar aqui no resorte É tão legal Mãe, onde que você compra a cruza do lugar onde você dorme? Disneyland Resorts Eu acho que eu posso Olha aqui Filmar o caminho inteiro Disneyland Hotel A gente vai embora? É porque Amiga, a gente não tá tão rica ainda Pra fazer toda essa viagem A gente foi muito espontânea Gastando Gastando pouco, velho Ah, agora fica na direita Porque vai ter uma bifurcação Ah, mas a bifurcação é da contramão De novo Tem que ir pro subúrbio É, a gente vai dormir no subúrbio Mas a gente vai Olha o cachorro atravessando O gato O gato O gato Passou Nossa, o cachorro Ah, não sei o que que era Pro Magic Way Ah Ai, que linda essa cidade Olha o anibuzinho É, quem tá no resort Vai de trem pra casa Ah Essa é a nova C Ah Tá, beleza Agora, ali na próxima Você vai entrar à esquerda Ali, ó Deixa eu pegar tipo a highway É W Ball É West Ball W Ball? É West Ball World É a primeira esquerda Aí você vai entrar Não sei como Aí mesmo Mas e daí? Tá bom A gente tá pertinho da Disney Ah, dava pra ir a pé assim Dava Ai, caraca A gente viaja também, não? Ah, esses mapas mentirosos É porque Eu acho que a gente tava perto Do resort da Disney Eu acho Pode ser Não, na verdade A gente tá do lado da Disney No mapa mesmo À esquerda? Isso, à esquerda Olha, Ball Road Isso, na Ball Você tem que ter Você tem que ter que ficar aqui Ali, Travelo de uma reais Chegamos Não, mas vai reto E entra ali É, o nosso hotel mais feio Eeeh Aê, sempre esse câmera mais pobre Olha Eba, é tipo um motelzinho De novo Ah, mas é mais bonito Mas pelo menos tem café da manhã Eu não vou tirar as malas do carro Porque eu tô com preguiça As malas do carro As malas Olha, tem uma casa aqui Parece um trem É um trem Ai, aquele carro São dois trens Que medo Tem mexicano, olha Gente Eu quero pôr no coberto também A gente chega no mexicano Ai, mas tá cada vez mais longe Da recepção pra fazer o check-in Amiga, não vai levar mala? Ai, mas precisa fazer o check-in Tem que andar Ai, que sozinha Olha, tem uma bonita aqui Não deve ser paga One way Travelodge Depois eu conto pra vocês Se é bom ou não, tá? Um beijo Vou desligar E tchau